Meu Deus e meu Pai, entramos em oração neste momento, clamando ao Senhor que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é aquele que sempre está atento ao nosso clamor. Que sempre está com os ouvidos e com os olhos abertos. O salmista disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E Deus, a Tua presença nos faz suportar lutas e batalhas. A Sua presença nos faz superar situações adversas. O Seu poder nos conduz a chegar do outro lado, a chegar no objetivo, mesmo a gente pensando que não seremos capazes de tal coisa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de chamá-lo de Pai, de Senhor, do nosso Deus. Obrigado, porque o nosso nome está escrito no Livro da Vida e somos salvos. Obrigado, porque antes de nós te amarmos, o Senhor nos amou primeiro. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, porque o Senhor nos deu saúde e sabedoria. E quando algo sai do lugar, o Senhor chega para colocar tudo no lugar. Eu profetizo agora sobre a Sua vida que ora comigo, o que está fora do lugar. Deus está chegando e colocando no devido lugar. Em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. E profetizo que agindo Deus, ninguém vai impedir. Creia nessa ação divina, creia nessa ação que vem dos céus, sobre a Sua vida. É a minha oração nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo que haverá oportunidades do Senhor para a Sua vida. Oportunidades de Deus para a Sua vida. Deus, Ele trará um novo tempo para a Sua caminhada de fé. Deus vai aumentar o Seu nível de comprometimento. O Seu nível de busca, de ler a Palavra, de orar. Eu declaro que será aumentado. Porque o cristão, ele tem que ler a Palavra diariamente e falar com Deus diariamente. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pegue o link dessa oração e encaminhe nos seus grupos de WhatsApp. Um abraço e que Deus te abençoe. Fique na paz.